E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Não, é claro que não, comigo também não está, temos muita coisa pra falar sobre a derrota de hoje pro Serro Portenho em casa, na nossa estreia na fase de grupo, estrear com derrota nunca é bom, mas a gente vai começar já já, antes se inscrever no canal, curta o vídeo, aquela coisa de sempre, né? O YouTube, pra entender que você gosta do meu vídeo, ele precisa que você curta, ou comente, interage de alguma forma, pra que ele possa te informar sempre que tenha vídeo, né? Então já curta, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se. Bom, vamos lá. Quem assistiu o meu último pós-jogo vai lembrar, quem não assistiu, procura aí, acho que é o último vídeo que eu postei sobre o jogo contra o Defensor, que ficou 0x0 na Independência. Eu falei exatamente assim, se o outro time fosse um pouquinho melhor que o Defensor, ia vencer o Galo. Por quê? Gente, os três volantes, mesmo que você fale pra mim, o Elias não atua como volante, o Elias atua como meio avançado. Não funciona, não funciona. E Libertadores não é competição pra você começar a testar um esquema. O Atlético vinha jogando com dois volantes, ganhou do Danube assim, ganhou do Defensor fora de casa assim, e aí vai inventar, inventou. Tem um 0x0 contra um time horroroso, que é o Defensor, em casa, e hoje pede pro seu reporteio de 1x0 em casa. Não dá! Tá claro isso, mais claro impossível. Ó, com os três volantes, fica a Dilson e Jair ali na linha de marcação e o Elias mais avançado. Ponto positivo somente, mais pegada no meio campo. Beleza, a gente tava com problema na marcação do meio campo. Ótimo. Pontos negativos, muitos. O Atlético fica lento na sua transição de bola. Todos os nossos contra-ataques são puxados apenas por dois jogadores, Ricardo Oliveira e Casares, porque o Luan é mais secretário do lateral do que atacante, né? E o Elias fica sem função em campo. Ele não defende, você não vê o Elias dando um bote, fazendo uma roubada de bola, e ele não ataca. Hoje a única bola que ele tava dentro da área, que ele recebeu um passe maravilhoso do Casares no início do jogo, não sei o que que ele arrumou com a bola ali e recuou ela pro goleiro. Então, pra você arrumar a pegada no meio de campo, era simplesmente tirar o Elias e botar um outro volante, seja o José Welleson, seja o Jair. O Jair até se assemelha mais com o Elias, né? No sentido de ser um cara que chega mais à frente, mas ele tem muito, mas muito mais pegada e mais marcação que o Elias. Então, assim, era somente essa a mudança a se fazer pra você ter mais pegada no meio. Você não precisa mexer com o time inteiro pra poder manter o Elias em campo. Não precisa, porque ele não está fazendo jus a ficar em campo. A partir do momento que ele passar a jogar bem, a gente vai elogiar ele aqui no canal, ou todo mundo vai elogiar e ele vai voltar a jogar. Simples assim, não tá jogando. Jogador não é número. Ele não tem número. Ele não tem número que se sustente em campo. Só isso. Agora vamos falar sobre outra coisa. Ah, o time jogou bem. Sim, o time jogou bem. O time manteve a posse de bola, o time trocou passes, mas o time não ameaçou. Praticamente não ameaçou o cerro. Ah, teve dois gols anulados. Um, que foi o tiro livre indireto, mais que explicado, realmente foi anulado. Uma falta, uma bola parada. O segundo, no desespero total ali, no final do jogo, quando a gente se lançou todo ao ataque, conseguiu uma bola com o Txará já em campo, tá? É importante a gente falar que foi numa jogada de velocidade, pelo lado de campo, que falta ao Atlético quando o Lever tira o Txará do time. Foi numa jogada dessa que o juiz marcou ali o impedimento, até um pouco duvidoso. Não sei realmente se tava ou não. Também já tava tão pé da vida nessa hora que também nem quis saber se tava ou não. O gol deles parece que tava um pouco impedido, mas olho humano é muito difícil, o VAR, a gente espera que venha pra resolver esse tipo de questão, porque ele tava, né, um joelho ali à frente, mas a gente tomou gol, esse gol da derrota, a gente foi derrotado, não é por isso. O que eu ia falar, a gente jogou bem, jogou, mas jogou melhor que o cerro? Não, por um motivo. Qual que era, o que o Atlético queria, o objetivo do Atlético no jogo? Atacar. O objetivo do cerro no jogo? Defender. Quem se deu melhor? Quem cumpriu melhor o seu objetivo? O Atlético atacou melhor ou o cerro se defendeu melhor? O cerro se defendeu melhor. Então o Atlético não jogou melhor que o cerro pra vencer. Simples assim. Jogou bem, mas não incomodou pra vencer. Porque a gente não pode chegar, eu não posso chegar aqui e falar assim, foi uma derrota injusta, o Atlético mereceu, vai ser porque não. Se o Atlético tivesse sufocado o cerro, o goleiro tivesse numa noite iluminada, se o Atlético tivesse criado mil e uma chances, não, não criou. É um time que troca muito passo, tem muito posse de bola, mas improdutiva. Criar realmente chances efetivas de gol, não criou. Então espero que hoje tenha sido a prova mais clara pro Levir de que não funciona. Não funciona os três volantes do jeito que ele quer. O Elias fica sem função no time, é um a menos. E o time perde em velocidade, perde em gente no ataque. Aí vocês vão falar pra mim assim, ah, mas o Tchará também não vinha bem. Tá, não vinha bem, mas não tem outro ali pra substituí-lo, que deu o Atlético profundidade, que deu o Atlético velocidade. Então assim, você vê que o Tchará entrou, a gente passou a ter jogadas pelos lados de campo. Até então só quando o Luan vinha jogar. E não é sempre, porque como eu disse, ele é mais secretário de lateral hoje, jogando pela esquerda com o Fábio Santos, do que propriamente um atacante. Estrear na Libertadores com derrota em casa. Estrear na Libertadores? Não, né, na fase de grupos, porque na Libertadores a gente já vem das fases eliminatórias. Mas estrear na fase de grupos com uma derrota em casa é horroroso. Espero que tenha servido de lição pra acabar de vez com isso. A gente vinha jogando com dois volantes, faltava um ajuste aqui e um outro ali, mas a gente vinha colhendo resultados. Não sei pra que inventar isso na competição mais importante que a gente tem no calendário nesse primeiro semestre. Então, espero que tenha servido de lição. Agora a gente tem que buscar pontos fora de casa. Também não é fazer terra arrasada, é pegar como lição e aprender. Ah, outra coisa. Tá muito claro que a gente tem carência nas laterais. Na lateral direita a gente tem um reserva ali já prontinho pra entrar. É só botar o menino e dar sequência pra ele, que é o Guga. Na lateral esquerda precisa contratar. É isso aí, massa atleticana. Deixe seu comentário aí embaixo se você concorda comigo ou se você discorda. Quem que você acha que foi o melhor em campo. Eu não quero nem opinar sobre o melhor em campo, porque quando o galo pede, eu fico pé da vida. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima.